Wagner! Eu não ligo, porém, ao seu modo Isso é próprio de quem é infeliz Quer mostrar que não sente saudade De um passado que foi tão feliz Se eu quisesse, eu podia dizer Tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho Se eu até já esqueci sua voz De uma coisa, eu tenho certeza Foi o tempo que me confirmou Seus melhores momentos na vida Em meus braços você desfrutou Eu não ligo, porém, ao seu modo Isso é próprio de quem é infeliz Quer mostrar que não sente saudade De um passado que foi tão feliz Se eu quisesse, eu podia dizer Tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho Se eu até já esqueci sua voz De uma coisa, eu tenho certeza Foi o vento, o tempo, quem me confirmou Seus melhores momentos na vida Em meus braços você desfrutou Você passa por mim E não olha Seus melhores momentos na vida De uma coisa, eu tenho certeza inventory 9.udge